Um levantamento do Tribunal de Contas do município aponta um desvio de verbas que seriam destinadas à educação na cidade do Rio. A denúncia da Câmara dos Vereadores vai ser encaminhada ao Ministério Público para investigação. A rede de ensino da Prefeitura do Rio é a maior da América Latina. São mais de mil escolas, 750 mil alunos. Mas, segundo cálculos do Tribunal de Contas, o governo municipal gastou menos do que deveria na área de educação. Os investimentos no setor têm que obedecer duas regras. A primeira é relativa ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Todos os municípios do país devem repassar ao fundo um percentual da arrecadação de impostos. O dinheiro é devolvido para as cidades, de acordo com o número de crianças matriculadas na rede. Por uma portaria do Tesouro Nacional, os prefeitos têm que investir a verba exclusivamente nos ensinos infantil, fundamental e médio. A segunda regra é constitucional, aplicar na educação 25% da arrecadação. O Tribunal de Contas afirma que o dinheiro do fundo não pode ser incluído nos 25% das receitas. Tem que ser aplicado separadamente. E que isso não teria ocorrido em 2006. Segundo este documento, juntando as duas fontes, deveriam ter sido aplicados em educação mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. E não 922 milhões, como foi apurado pelos auditores do Tribunal de Contas do município. A Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores vai levar o caso ao Ministério Público para que o uso do dinheiro do fundo seja investigado. Aqui no Rio, a gente não usa isso como extra, a gente usa como integrando nos 25% dos gastos. Ou seja, a gente não está ganhando nada com o FUNDEF. Por quê? Porque a Prefeitura deixa de gastar os 25% que ela é obrigada a gastar. A comissão calcula que se a Prefeitura usar o mesmo método este ano, deixará de gastar na educação quase 545 milhões de reais. Os conselheiros do Tribunal de Contas do município decidiram não cobrar a dívida passada, mas fizeram um acordo para que a Prefeitura passe a investir corretamente o dinheiro da educação. A partir de 2009, o governo municipal deve aplicar todos os recursos conforme manda a lei. E a diferença estimada para 2008 paga em quatro parcelas anuais. Para tentar cumprir a proposta do tribunal, os vereadores aumentaram o orçamento da educação, incluindo a primeira parcela do acordo. O prefeito César Maia aprovou, mas segundo a comissão de orçamento, quatro dias depois, ele começou a remanejar o dinheiro. 46 milhões referentes à educação já teriam sido transferidos para outras pastas. Os cortes atingiriam outras secretarias, num total de 259 milhões de reais. Ao mesmo tempo, teria sido determinada a transferência de verbas para obras. Ainda segundo a comissão de orçamento da Câmara de Vereadores, a maior beneficiada foi a cidade da música na Barra da Tijuca, que teria recebido 140 milhões de reais. Em seis anos, o preço da construção já aumentou 560% em relação aos 80 milhões orçados inicialmente. O Ministério Público abriu um processo para investigar os custos do projeto. O prefeito César Maia informou que cumpre a lei ao investir em educação os 25% que a Constituição determina. Ele disse ainda que a aplicação dos recursos do fundo depende de interpretação da legislação.